Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou levar vocês pra me acompanharem no dia de parcerias, trabalhos, essas coisas. São 11h30 agora e eu já tomei meu banho, lavei meu cabelo, só falta finalizar ali. Daqui a pouco eu vou fazer algumas coisas e eu vou estar mostrando pra vocês. Lembrando que quem quiser fazer alguma parceria comigo, algum trabalho, é só me chamar no Instagram, que é esse aqui que vai estar passando aí na tela, ou então enviar um e-mail que eu sempre respondo por lá. Então é isso gente, vamos lá? Gente, eu já to pronta, coloquei essa calça aqui, opa, mais larguinha e essa sandália minha, sandália da Ana Riqui, mas ganhei de uma amiga minha. E tô com essa blusinha aqui, ai gente, tá difícil de mostrar. Aqui ó, tô assim. E com essa blusinha aqui, agora já vou lá. E com essa blusinha aqui, agora já vou lá. Nesse vídeo, gente, tem um mês e uma semana que minha unha tava feita. E no próximo vídeo, que é apenas de um mês que ela tava feita, vocês vão ver que essa de um mês e uma semana tá mais brilhante, que é de um mês só. Porque nesse vídeo aí, eu passei a base, e quando passa a base, ela fica ainda mais linda. E eu só fui testar depois que eu tinha gravado o vídeo de um mês. E é por isso que deu uma diferença, assim, que vocês vão perceber agora. Então, pessoal, essa daí é a minha unha, um mês depois de ter feito ela. Olha como é que ainda continua, assim, perfeita. Olha isso, gente. É a unha que eu mais amei na minha vida, de todas que eu já fiz, eu juro, da minha vida inteira. Essa pra mim foi a mais linda. Gente, é sério, eu fico querendo filmar toda hora, porque sempre que eu coloco a mão em algum lugar, assim, ó. Por exemplo, peguei esse álcool aqui. Aí eu fico achando linda e fico querendo filmar. Né, meu bem? Tá bonito minha unha? O que você achou? Bonito. Muito obrigada. Então, gente, essa daqui é a minha unha. Um mês, duas semanas depois. Olha só, notem que quando eu tô, assim, de longe, nem dá pra perceber que ela cresceu, ó. Porque, como é transparente, né, e eu dei uma lixadinha nela. Só quando eu chego bem de pertinho, olha, que dá pra vocês verem que ela tá crescida. Só que, mesmo assim, não é tão perceptível porque a unha é transparente. Eu acho que isso é o melhor dessa unha, porque se fosse uma unha branquinha, uma unha, sabe, colorida, no primeiro mês já ia tá aparecendo aqui, né, essa parte que tá crescendo já ia aparecer. Ia ficar uma coisa feia, parecendo que tem muito tempo que não fazia a unha. Agora com essa aqui não. Parece que tá lindo, mesmo crescida. Tá vendo? Eu lixei um pouquinho porque ficou muito grande, mas continua impecável, perfeita, maravilhosa. A Ana, gente, ela arrasa demais, sério. Pra quem não sabe, foi ela que fez minha unha. Eu vou tá lá pra fazer, eu vou tá voltando lá pra fazer uma manutenção e eu mostro pra vocês. Dessa vez, eu acho que eu não vou fazer a unha transparente de novo, eu acho que eu vou fazer outra. Mas eu vou tá mostrando pra vocês mesmo assim. Gente, olha isso. É a unha transparente, olha que luxo. É pra quem gosta mais de uma coisinha mais chiquezinha assim, sabe? Se você gosta daquele aspecto que parece que sempre tá limpinho, que sabe, unha é tipo, impecável mesmo. Agora sempre é feito, gente, pra vocês verem. Olha pra isso, gente, pelo amor de Deus, que coisa mais linda. Ah não, para. Olha isso, não, gente, não tem cabimento. Olha pra isso. Olha pra isso.